Fala, galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Lançamento na sua tela agora, meus amigos, exatamente. Bro 160 2025 já foi apresentada. Temos algumas coisas pra falar nesse vídeo, né, sobre algumas mudanças. A mudança do cabo em cima do painel que foi embora, tá vendo como que eles poderiam ter feito essa mudança, mas não fizeram lá atrás, optaram por não fazer. Agora fizeram essa mudança e a gente vai discutir tudo nesse vídeo, principalmente na questão do design, beleza? Muitas das coisas que vimos na Tornados, né, se repetiu na Bross. Então isso já prova pra gente ali que já era o interesse da Honda manter algumas coisas pra ter o custo um pouco mais baixo, né? Então a gente vai discutir tudo nesse vídeo. Vamos pro vídeo sem enrolação. Vou dar aqui minhas considerações sobre essa moto pra ver se vale a pena. Quanto que eu acho que vai chegar o preço final dessa moto na loja. Porque vocês lembram quanto que tava a Bross sem nenhuma dessas atualizações. Estava 19 mil e uns quebrados de PPS, se eu não me engano, tá? E a gente vai discutir nesse vídeo, beleza? Mais uma vez eu peço pra que você se inscreva, deixa o like e compartilha esse vídeo pra aquele teu amigo rondeiro. E também escreve aqui o que você acha da Bross, tá? Ativa o sininho também. E se você precisar, não segura o corretor Santana aqui na descrição. Então o link é direto do WhatsApp dele. Chama ele lá, fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? É nóis, bora! Pois bem, meus amigos, cá estamos nós no site Motu. Matéria do Rafaelzão Mioto, que aqui já começa daquele jeito. Honda Bros 160 2025 é lançada com ABS e novo visual. Rapaz, só de ter o ABS, já agora rende os elogios aqui, né? Porque o ABS é segurança em primeiro lugar. E aqui já começa. Moto parte de R$ 20.490 com faróis e lanternas em LED e nova suspensão dianteira, tá? Motor perdeu meio cavalo de potência e a gente vai ver mais detalhes. Mas antes disso, vamos ver as imagens aqui no site do Rafael Mioto. Ó, aqui a gente já pode ver que é o mesmo bloco do farol da Tornado. Não muda nada, só a carcaça aqui que é característico da Bros, tá bom? Vamos ver aqui mais imagens. Olha só, ficou muito... Cara, eu gostei, viu? Achei que agora o design deu uma caprichadinha, principalmente no bloco do farol. A gente vê que as carenagens laterais, o tanque agora é todo de plástico, tá? Não tem aquela parte de metal com as carenagens afiladas no tanque. Ou seja, é todo plástico agora. O tanque tá aqui dentro, tá, meus amigos? O tanque tá aqui dentro. E a carenagem lateral, você vê que agora ficou um pouco robusta, né? Gostei, achei que ficou bonito também essa carenagem lateral. Agora temos também um regulador de corrente. Olha só, você, né? Que não via isso na Bros. Tamo vendo aqui, meus amigos. Ei, ei, pelo menos, olha. Nessa coisa aqui a gente tá vendo que teve uma mudança muito boa, que é esse regulador de corrente aqui. Só quem já usou sabe como que isso aqui ajuda, beleza? Vamos ver aqui. Corta a corrente, botão de partida elétrica, muito bom. E o painelzinho da Tornado, nós já estamos vendo na Bros. É um painel que tem um custo de produção, não se enganem, tá? Esse painel aqui tem um custo de produção bem reduzido, tá, meus amigos? Painel de Saara e CB300 já são um painelzinho mais elaborado. Vocês podem ver que ele não tem esses plásticos aqui pra preencher contorno, ó. Tô reclamando, tô falando que o painel não tem a sua funcionalidade. É um painel bem funcional, tudo mais. Mas é um painel de baixo custo e vocês podem ter certeza, beleza? Mais uma vez aqui, estamos vendo a Honda trazendo uma tomada USB, coisa que a gente já via na NK150 da Haujoo também. É isso aqui, é bom a gente frisar isso porque não tem nada de novo, assim. Uma Trail ter tomado USB, sendo que a Haujoo já trazia isso há muito tempo, mas agora tá chegando na Bros. Muito bom, tá? E aqui a gente vê a imagem da Bros de fundo, com esse escapamentão aqui. É basicamente a mesma carcaça do escapamento da Saara, por exemplo, né? A gente pode ver que é basicamente ali a mesma linha, né? Não se enganem, o escapamento não é desse tamanho. Ele é uma capa também, que tá aqui por fora. O escapamentinho tá aqui dentro também. Um novo escapamento meio que pra fazer com que a Bros se adeque, né? Ao Promult M5. E aqui a gente já pode ver a lanterna. Eu tava deixando passar a lanterna. Olha a lanterna da Tornado aqui, mas ficou meio... Sei lá, né? Ficou meio... Ficou meio diferente. Por assim dizer, pra não falar feio, né? Ficou meio que essa... Essa... Essa rabeta projetando pra fora, assim. Ficou projetando ali. E... Sei lá, né? Comenta aí o que vocês acham. Mas no mais é a mesma moto, tá? O banco ainda parece que é o mesmo, tá? Não tô vendo diferença. É, ele é um banco... Parece um pouco pro banco da XRE300, que saiu de linha. Pequenininho. Eu gostei, viu? Eu gostei. Achei bem interessante. A Honda tá botando pra lascar em cima da Yamaha, hein? Eu tô ansioso pra ver o que a Yamaha vai trazer agora. Principalmente agora que a Honda colocou a ABS na Bross. A ABS de um único canal. Isso aqui é uma outra cor da Bross, tá? E a gente tá vendo que no mais não mudou muita coisa. A não ser o ABS, né? O regulador de corrente que... Nossa, isso aqui já vai ser um adianto muito grande. Agora, iluminações em LED. O tanque que tem uma capa agora, tá? E no mais, a moto permanece a mesma pegada, a mesma identidade da Bross. Eu gostei desse bloco do farol, não vou mentir pra vocês, não. Opa, parece que eu tô vendo aqui que o cabo sumiu, hein? O cabo sumiu... Aqui a visão de trás, né? Da Bross. Mas o cabo em cima do guidão sumiu, galera. Olha aí. Tá vendo como que eles conseguem tirar o bendito do cabo aqui em cima? Cadê o varal, né? Tá vendo, gente? Quando eles querem trabalhar de uma forma, eles conseguem. Olha na cor preta. Cara, eu gostei dessa variante da Bross, tá? Mas não se enganem, tá, meus amigos? Essa moto aqui na loja, na loja, vai ser daquele jeito, tá? E aqui a gente vê mais as variações de cores, tudo mais. Gostei, né? É uma moto, assim, que não é à toa que ela é a mais vendida do Brasil, antes mesmo de ganhar o ABS. E agora com o ABS, eu não sei não, viu, meus amigos? Eu não sei não. Vai ganhar um grande número de emplacamento, principalmente a Bross, tá? Mas, vamos voltar aqui um pouco, né? A gente viu as fotos, mas vamos ver o que mais fala aqui na questão da ficha técnica, tá bom? Aqui eles falam mais sobre o farol, né? Que agora a iluminação é em LED, tá? Outra novidade é o tanque metálico envolto por superfícies plásticas, que eu acabei de dizer pra vocês, que vem na Saara e na Tornado também, tá? Aqui também fala mais sobre a tomada USB da moto. O motor da Bross, tá? É o mesmo motor da CG, que passou por adequações, tá bom? Tá um motor mais limpo. Eu tô ansioso pra ver a nova CG 160 2025, tá, meus amigos? É o mesmo motor OHC de 162,7 cilindradas, rendendo seus 14,3 cavalos a 8.000 RPM, tá? No etanol, com 1,45 kg de torque a 5.500 giros, tá? Teve uma redução ali de meio cavalo, como eu disse pra vocês, beleza? Olha só que interessante, o modelo ganhou um novo escapamento e também recebeu um filtro de combustível separado da bomba, o que deve favorecer a manutenção dessa empresa, tá? Isso segundo a empresa. Por sua vez, o câmbio segue o mesmo de 5 marchas. Poderia ter ganhado uns 6 marchas aqui, mas tudo bem. Porém, tem o novo escalonamento da 5ª marcha, que está mais longa. Essa mudança foi empregada com o intuito de diminuir o consumo na estrada. Não era mais fácil colocar um câmbio de 6 marchas, mas tudo bem. Era mais fácil ter colocado ali, mas eles aumentaram o... Enfim, né? Mas, bem, Honda sendo Honda, tudo certo, tá? A suspensão nova e ABS, olha lá. A Trail Honda passa a contar no modelo 2025 com uma nova suspensão dianteira, apesar de ainda ser do tipo telescópica convencional. O garfo agora tem tubos mais parrudos com 33mm de diâmetro, no lugar dos 31mm de diâmetro na brossa antiga. Seu custo foi mantido de 180mm. É uma nova suspensão, é porque aumentou o diâmetro, tá? É nova por conta disso, tá? E agora também, ela... Agora não, né? Ela tem ali a sanfona na bengala, mas aumentou só o diâmetro da moto. Isso aí é nova? Enfim, né? Tudo bem, né? E aqui fala mais que o chassi continua com o berço semidubro e tudo mais, tudo mais, disco na dianteira e tudo mais. E ABS, tá? Mudanças nenhuma. Agora, mais ou menos, aqui, vamos ver o preço, né? A Bross CBS tá partindo por incríveis R$ 20.490, tá? Já que a gente vai ver no Webmotors, beleza? A versão 2024. Essa aqui é a versão 2025. E agora, com ABS, R$ 21.390, a Bross 160 com ABS. Vamos dar uma olhada aqui agora no site Webmotors pra gente ver como que tá a Bross no cenário nacional, principalmente agora, né? Com esse modelo que vai começar a chegar nas lojas em setembro, agora, já na versão 2025. Olha o preço que chegava a Bross, meus amigos. Isso que vocês estão vendo aqui é o preço que a Bross chegava antes mesmo de ganhar ABS, esticador de corrente, iluminação Full LED, porta USB. Olha o preço que chegava a Bross, meus amigos. ESD, que é aquela Bross só com freio adisto nas duas rodas, tá? Olha o preço que chegava por R$ 27 mil em alguns lugares. Isso tem muita gente que vai falar, pô, é fake news. Não é, meus amigos. Não é. Isso aqui é muito sério. Essa moto ganhou atualizações, ganhou essas coisas e tudo mais, né? Segurança, que é o que mais importa. Mas esse preço na loja vai ser salgado. Eu chuto o Bross chegando na loja a R$ 30 mil, meus amigos. Meus amigos, estamos vendo? Vamos ver Bross sendo vendido a R$ 30 mil. Comenta aí o que vocês acham. Mas é isso, né, meus amigos? Mais um lançamento da Honda chegando na sua tela e comenta aí o que vocês acham. Eu acho que vai chegar fácil em vários lugares o Bross a R$ 30 mil. Estamos vendo? Eu, olha, eu acho que vai chegar a R$ 30 mil, porque na versão com ABS, 21 e pouco, né? 21. Mas é aquilo, né, meus amigos? Comenta aí o que vocês acham. Lógico que eu sou um canal de notícias, mas eu também dou a minha opinião. Essa é o diferencial aqui do canal, beleza? Tamo junto, beijo no coração. Espero que vocês comentem aqui e o que vocês acharam da nova Bross. É nóis e fui! Tchau! Tchau!